Olá, hoje quinta-feira 30 de junho de 2016, o dólar fechou em queda pelo segundo dia consecutivo, a valendo R$ 3,21 e a menor cotação da moeda norte-americana desde o dia 22 de julho de 2015. Vamos agora acompanhar os destaques da edição de hoje do Jornal. Assinatura de convênios no Palácio dos Bandeirantes para investimentos nos municípios. Representantes da Educação do Estado se reuniram numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Saber agora das aprovações de projetos na sessão plenária de ontem, quarta-feira, confira aí. Os deputados aprovaram em sessão plenária extraordinária, na segunda sessão extraordinária, que avançou desta quarta-feira para quinta-feira, diversos projetos de lei. Destaque para o projeto de lei complementar 23 de 2016, esse de autoria do governo do Estado, que institui a lei de ingresso da Polícia Militar. Os deputados também derrubaram alguns vetos. Vamos destacar aqui o projeto de lei 416 de 2015, que teve o veto do senhor governador para o projeto de lei do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas. Este projeto institui a obrigatoriedade do cadastramento de adquirentes de aparelhos celulares e chips pelas operadoras de telefonia móvel. Portanto, foi derrubado este veto, torna-se, portanto, lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa e as operadoras vão ter que exigir o cadastramento de chips e também de telefones móveis, sejam eles pré-pagos ou pós-pagos. Destaque também para o projeto de lei 1299 de 2015, foi derrubado também o veto do senhor governador, este projeto de autoria do deputado Campos Machado, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Financiamento de Crédito Educativo, Nota Fiscal Paulista e também o Fundo para a Educação de São Paulo. Bom, e em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, o governo do Estado, numa parceria com a Casa Civil, Turismo, Casa Militar, Saúde, Justiça e Defesa da Cidadania, assinou convênios para investimentos em municípios. E quero aqui agradecer a Assembleia Legislativa, porque aprovou um projeto de lei que nasceu até quando o Márcio França, que é o vice-governador, foi o primeiro secretário de Turismo do Estado. Então, além das instâncias, que são 70, nós vamos ter mais 140 municípios de interesse turístico. A Assembleia acabou de aprovar, nós vamos aí promulgar a lei e isso vai também dar um outro impulso às prefeituras municipais. Ao todo serão beneficiados 63 municípios do Estado de São Paulo. Os principais investimentos serão nas áreas da saúde, justiça e turismo. São mais 11 milhões que o Estado está levando para os municípios, para as entidades, para as prefeituras, para ajudar no trabalho do dia a dia, que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível quando é feita com seriedade, sobriedade, ética, decência, como é o governador Geraldo Alvino, como é o seu governo. Na verdade, no momento de um país em crise, que todos nós conhecemos, não vou nem fazer juízo de valor, mas é a pura realidade, é só ver a imprensa diariamente. São Paulo conseguiu navegar em mares calmos, não que esteja calmo, tudo resolvido, mas existem problemas, mas sobre a batuta e a condição do governador, que sabe, que precisa dar atenção aos municípios, porque senão eles não conseguem sobreviver. Este é o 17º lote de convênios de 2016. Mais de 43 milhões foram repassados para os municípios paulistas. Os benefícios são em diversas áreas, principalmente na área da saúde, do turismo e da justiça e cidadania. E graças a emendas feitas ao orçamento e elaboradas por deputados da Assembleia Legislativa. A Assembleia esteve em peso aqui, prestigiando o evento, e não seria possível se não houvesse duas coisas. A junção de uma administração séria, do governador Geraldo Alckmin, valorizando os recursos públicos, de uma Assembleia que trabalha de maneira eficiente, votando os projetos com rapidez e gastando os recursos que são enviados ao seu orçamento com responsabilidade. Isso tem permitido que o Estado se mantenha andando, caminhando, progredindo com equilíbrio fiscal, o que permite que haja eventos como esse, de direcionamento de recursos por meio de emendas parlamentares para construção de casas, reforma de hospitais, criação de centros de cidadania e assim por diante. Representantes da educação do Estado se reuniram numa audiência pública aqui na Assembleia. Eles pertencem à categoria OH e querem garantias de direitos iguais aos demais docentes que possuem a mesma forma de contratação. No plenário, professores do ABCD Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, além de profissionais que lecionam na capital, São Paulo. Alguns não dão mais aula na rede estadual, como é o caso da Rosimeire, que veio dar apoio aos colegas. Atualmente atuo na rede particular por não ter tido a oportunidade de continuar na rede pública devido a essa lei aplicada pelo governo estadual. Então estou aqui defendendo os meus colegas que ainda estão nessa condição, mas também por desejo de voltar a trabalhar nessa área, no setor público, em melhores condições. Os professores da chamada categoria O da rede estadual de ensino reivindicam atendimento médico e planos de aposentadoria com os oferecidos à categoria F. Além disso, eles querem o fim dos contratos anuais e do impedimento de lecionar por 200 dias após o fim da contratação. Enquanto a categoria F, que é um professor contratado, ele tem licença-prêmio, ele tem quinquênio, ele tem sexta parte, o categoria O não tem nada desses direitos. E nós hoje brigamos por isso, que nos equiparem ao categoria F, que é um contratado. A audiência pública foi convocada pelo deputado pelo PSOL, Carlos Gianazzi. Nós queremos o fim da duzentena, que é esse período de interrupção do contrato de trabalho do professor, que é uma contratação precarizada. Nós queremos que o professor categorial tenha direito à assistência médica do Estado, ao IAMS, para o Hospital de Servidor Público. Nós queremos que ele tenha direito à licença-prêmio, à licença-nojo, à licença-gala, enfim, que ele tenha todos os direitos dos demais profissionais dessa área, porque ele está sendo discriminado e ele é considerado pelo Estado um professor de quinta categoria, ele é privado de direitos previdenciários, funcionais e salariais. Então essa é a nossa grande luta aqui na Assembleia Legislativa, no sentido de pressionar o governo a reconhecer esses direitos. Saber agora da previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. São Paulo com sol entre nuvens, a máxima é de 24 graus. Campinas, tempo também com sol entre nuvens, a máxima deve chegar aos 24 graus. São José dos Campos, sexta-feira com tempo nublado, possibilidade de chuva, a máxima é de 23 graus. Sorocaba, tempo bom, temperatura alcança os 24 graus. Ribeirão Preto, sexta-feira com sol entre nuvens. Os termômetros devem marcar até 26 graus. Aprovado o parecer do relator Edson Giriboni, da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente fala sobre esse e outros assuntos já já. Eleições 2016. Termina hoje o ciclo de 25 palestras de especialistas na área eleitoral, com o objetivo de orientar os profissionais envolvidos nas campanhas, principalmente após as mudanças feitas pela Lei nº 13.165 de 2015. Eu vou agora conversar ao vivo com a repórter Jéssica Rocha, que tem mais informações sobre o encerramento desse ciclo de palestras. Olá, Jéssica. Olá, boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Eu estou aqui no Instituto Legislativo Paulista para falar sobre as 25 palestras que aconteceram desde o dia 10 de junho e vão até hoje de tarde, dia 30 de junho. Aqui ao meu lado está o Cristiano Vilela, professor e advogado, que palestrou sobre a atuação dos advogados nas eleições. Primeiro, qual a importância dos administradores saberem as regras, o que pode e o que não pode fazer nas eleições de 2016 e também nas eleições em geral? Boa tarde a todos. Olha, realmente é muito importante essa iniciativa do Instituto do Legislativo Paulista no sentido de demonstrar para os servidores públicos da casa, para os assessores e também para o público em geral, a gente vê muitos estudantes, muitos interessados realmente na temática, no sentido de saber o que pode e o que não pode fazer nessas eleições. As regras eleitorais estão cada vez mais rígidas, mais restritivas, a legislação eleitoral está muito severa, a justiça eleitoral tem fiscalizado bastante o processo eleitoral, então para que não haja erros, para que não haja equívocos, para que não haja abusos no período eleitoral, é importante que tanto candidatos como participantes, cidadãos de uma forma geral, tenham consciência dessas regras para poder participar melhor, de uma forma mais democrática do processo eleitoral. E quais são os erros mais comuns nas eleições? Acontece bastante. Olha, a gente tem, principalmente nesses momentos de grande difusão das mídias sociais, da internet, a gente tem questões de propaganda antecipada hoje em dia, através dos meios de comunicação social, das mídias sociais, a gente tem condutas proibidas durante o período eleitoral, que eventualmente são praticadas com compra de voto, situações que podem viciar o processo eleitoral, e para isso a justiça eleitoral, ela coíbe de uma forma bastante rígida. E quais são os principais canais de denúncia que você pode comunicar durante as eleições? Olha, a justiça eleitoral, ela abre um link de denúncia em seu site, e estabelece também telefones para contato, para que todo cidadão, todo eleitor, ao identificar uma eventual irregularidade, que ele possa denunciar. O objetivo da justiça eleitoral é ter eleições cada vez mais limpas e transparentes. Muito obrigado, Cristiano. Mais informações você acompanha no al.sp.gov.br. Sérgio, eu volto com você. Obrigado, Jéssica. Informações aí da Jéssica, lá do Instituto do Legislativo Paulista. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aprovou, nesta quarta-feira, parecer do relator, o deputado Edson Giriboni, do PV, da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na segunda reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, Os deputados apreciaram a LDO, Projeto de Lei nº 369, de 2016. O deputado Edson Giriboni, do PV, relator da matéria, leu a parte que faltava do relatório, que tem 52 páginas. A oposição apresentou voto em separado. O deputado João Paulo Rilo, do PT, ao ler o voto da oposição, falou do temor de se reproduzir este ano, o que vem acontecendo em LDOs anteriores, com receitas subestimadas. Na parte da tarde, já no plenário Paulo Kobayashi, os deputados abriram diálogo com alunos, funcionários e professores da USP, Unesp e Unicamp, para discutir mais recursos para as universidades públicas paulistas. A questão central aqui, na verdade, ultrapassa as reivindicações que as três estaduais, a USP, a Unesp e a Unicamp, fazem aqui já há décadas na Assembleia Legislativa, para aumentar os recursos para a educação superior. Por quê? Porque se nós pegarmos a Constituição de 1988, uma das disposições transitórias da Constituição, dizia que o Estado tinha que criar novas universidades públicas em regiões onde se formam muitos alunos do ensino médio. Então, várias regiões de São Paulo que não têm uma universidade pública deveriam ter. Então, a necessidade dos recursos vai muito além daquilo que nós estamos reivindicando. O que nós estamos reivindicando aqui, os 11,6%, que foi um cálculo antigo que nós fizemos, era para manter e expandir minimamente os cursos das três universidades públicas paulistas e também das escolas técnicas e das FATECs do Centro Paula Sousa. Hoje se fez uma discussão no sentido de que pudessem ser incluídas algumas emendas. Essas emendas têm que ser feitas de plenário, então, no momento que estiver ocorrendo a discussão em plenário, vai ser possível se decidir efetivamente a colocação dessas emendas e a sua eventual aprovação. Nós tivemos uma expansão muito grande das vagas nas universidades, na USP, na Unicamp e na Unesp. Então, esses 9,57%, esse percentual não é mais suficiente para financiar as nossas três universidades. Então, nós temos que aumentar esses recursos. Então, é inconcebível que isso foi aprovado nos anos 90 e até agora não houve modificação nenhuma. Houve expansão de cursos, de campos nas três universidades, de vagas. Então, nós não podemos mais permitir que haja o sucateamento e a falta de financiamento das nossas universidades. Apesar da limitação de recursos, a proposta pode ser aprimorada com emendas de plenário. Por conta da demanda, você acaba aumentando. A universidade vai crescendo de uma maneira ou outra. Cresce um curso aqui, outro ali, aumenta um pouco o número de alunos, aumenta o número de pesquisadores. E você não tem recurso para isso. Então, tem uma demanda reprimida, ela está muito maior, tem uma abrangência maior. E o pouco que aumenta, não tem recurso, diminui o recurso. É um contrassenso, né? O que a gente precisa agora é efetivamente trabalhar o 9,57% cheio. Quer dizer, fazer com que a universidade possa, nesse momento de crise, receber principalmente um plus para poder tocar o seu dia a dia. Ninguém quer sucateamento, ninguém quer nenhum tipo de dificuldade. Nós temos aí as dificuldades, sabemos onde elas estão e por isso que há esse debate. Eu defendo que haja efetiva discussão e amadurecimento dessas propostas. Não ficar inventando muita história, mas dizer assim, nós queremos isso, queremos isso, queremos isso. E trabalhar em todas as forças políticas para que a gente possa avançar nessa direção. CPI que investiga a epidemia do crack no Estado ouviu o secretário estadual de Desenvolvimento Social que falou aos parlamentares sobre sua atuação direta na Cracolândia, lá na região da Luz, enquanto secretário municipal de São Paulo. A CPI que apura a epidemia de crack no Estado recebeu o secretário de Desenvolvimento Social Floriano Pêsaro para prestar contas sobre o programa Recomeço, que tem ações integradas de órgãos e entidades de diferentes secretarias, inclusive a orientação aos usuários e suas famílias. O secretário disse que a competência do Estado alcança os atendimentos secundário e terciário e que são extensões das políticas municipais. O Brasil vive uma epidemia de drogas, isso muito a ver com as fronteiras abertas, descontrole total das polícias nacionais e assim por diante. Mas aqui em São Paulo, com o Recomeço, a gente tem tido uma ação muito efetiva do ponto de vista do tratamento e do acolhimento. O governador Geraldo Alckmin determinou a criação da maior rede de proteção e acolhimento dessas pessoas que vivem numa situação de drogadição. Nós temos hoje 3 mil leitos, entre leitos hospitalares e comunidades terapêuticas de tratamento de médio prazo. É a maior rede do Brasil, mas mais do que ser a maior rede, é a rede que tem produzido maior eficácia e eficiência na recuperação, na restauração psíquica e física dessas pessoas. O presidente da CPI ficou satisfeito com a exposição do secretário e acha que a comissão, ao final, vai apontar sugestões de projetos e políticas públicas para prevenir o consumo de crack, principalmente na infância e adolescência. O secretário foi muito feliz hoje e eu conversei com ele um pouquinho antes da reunião, quando fui recepcioná-lo. Ele falou sobre uma ação que a secretaria deve começar a desenvolver agora na prevenção do crack, não apenas na correção. É a frase que foi usada aqui que nós conhecemos muito, prevenir é melhor que remediar. Nós estamos procurando remédio e talvez a prevenção esteja um pouco esquecida. A secretaria, segundo o secretário, vai começar uma ação forte agora na questão da prevenção. Prevenir, eu inclusive já fiz uma proposta aqui na comissão para que a gente elabore até talvez um projeto de lei para que as escolas tenham matérias relacionadas a esse assunto, que é a questão do uso das drogas, do prejuízo que as drogas causam nas pessoas que usam, nos problemas sociais que geram, familiares, etc. A presença do secretário foi excelente. Tanto a sua disposição em falar, a maneira clara, prática, com que abordou aqui a questão do programa Recomeço, que é um programa do governo do Estado, e a disposição que ele demonstrou aqui nos ajudar nessa CPI. É um assunto que diz respeito a todos nós. Eu não tenho nenhum problema de crack na minha família, mas de repente eu tenho o meu vizinho, o meu parente, o meu amigo, um conhecido. Eu creio que a CPI tende a crescer agora e vai chegar num final muito bom. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do Estado. Santos, tempo bom, com nuvens, a máxima chega aos 26 graus. São José do Rio Preto, a sexta-feira, terá tempo bom também, a máxima prevista é de 25 graus. Mogi das Cruzes, sexta-feira, com sol entre nuvens, temperatura deve chegar aos 24 graus. Piracicaba, sexta-feira, com tempo bom, os termômetros devem bater os 23 graus. Assembleia Legislativa debate o tema, torcida única nos estádios de futebol. Você vai ver em instantes. O debate da CPI da merenda, nesta quinta-feira, foi apresentado um requerimento solicitando que a CPI funcionasse no período do recesso parlamentar. Bom, não houve consenso entre os parlamentares e foi pedido vista do requerimento. Esse processo não altera os trabalhos da comissão, que pode ser prorrogada até o mês de novembro de 2016. A próxima reunião da CPI da merenda vai acontecer no dia 3 de agosto. E a Assembleia Legislativa debate o tema, torcida única nos estádios. A iniciativa é do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, e contou com a presença do presidente da casa, o deputado Fernando Capês, do PSDB. Representantes de clubes e de entidades representativas de futebol e torcedores debateram a torcida única nos estádios. A ideia é a gente debater essa temática tão importante e que nós possamos fazer, continuar fazendo futebol, que é a paixão nacional, mas, sobretudo, que nós possamos proteger os torcedores, proteger a população, sem, com isso, acabar com a receita dos clubes, como é o caso desta medida de torcida única. Até o fim deste ano, todos os clássicos no estado de São Paulo, envolvendo os times do Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, devem ser disputados somente com uma torcida, a do time mandante. A medida solicitada pelo Ministério Público Estadual à Federação Paulista de Futebol e Entendimento com a Secretaria de Segurança Pública foi anunciada no início de abril deste ano. Desde então, dois clássicos na capital paulista tiveram torcida única. O promotor de justiça, autor da proposta, Paulo Castilho, falou dos resultados. Isso foi uma decisão estudada por pessoas especialistas na área de segurança pública. Não se trata de nenhum achismo ou de algumas pessoas como são palpiteiros aí. Na verdade, são com base em fatos que demonstram a necessidade dessas medidas. Os resultados foram positivos. Nós tivemos uma queda dos confrontos, nós tivemos um aumento de público, nós tivemos uma diminuição da utilização do efetivo policial, representando uma economia para o Estado. Deputados do PP, PRB, PT, PMDB, PSDB e PPS dividiram a tribuna para falar contra e a favor da torcida única e propor soluções. O doutor Paulo Castilho tem feito um grande trabalho, merece o nosso respeito, merece o nosso apoio. A grande preocupação hoje é que você tenha paz no estádio de futebol, não tenha violência. Você pode levar seu filho, seu neto, sua esposa, seu namorado, seu pai, sua mãe, sabendo que você vai assistir simplesmente o jogo de futebol. E não correr risco de sair agredido ou até sem vida no estádio de futebol. Uma discussão muito importante que a Assembleia Legislativa está fazendo. Eu sou a favor daquela família que vá e tenha tranquilidade no estádio. Aí você vai falar só com torcida única? Eu não sei, poderia ser melhor, mas eu sou a favor das torcidas juntas. E a polícia que investigue esses maus elementos e tire do estádio, que proíbam eles de chegar. E quanto ao acesso, que a polícia reclama, que a segurança é na chegada, na saída do metrô, policiamento ostensivo. Então eu acho que nós temos que ver esse lado, vamos cobrar das autoridades. E a tranquilidade daquele que vai com a família poder assistir o jogo e não ser perturbado por nenhuma torcida, nem uniformizada, ou torcida que vão lá vândalos para bagunçar. Acho que é uma tranquilidade. Nesse momento nós estamos tratando só o efeito. Nós precisamos de ações para poder tratar a causa do problema. E a causa do problema é muito complexa, desde social até da violência urbana propriamente dita. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol e a Federação Paulista de Futebol se posicionaram. Resultados positivos aconteceram com a torcida única, mas a gente tem que caminhar para um processo de trazer de volta os torcedores. A gente precisa, em conjunto com a sociedade, com os órgãos públicos, com os órgãos de segurança, os clubes de futebol, as federações, nós temos que nos organizar para trazer de volta o torcedor. Duas torcidas no estádio, a festa no estádio, isso sempre foi importante para o futebol. Essa é a visão da Federação Paulista. Hoje, infelizmente, a gente observou que a violência não está mais dentro dos estádios. A violência migou para fora dos estádios. É um novo patamar de violência, é uma coisa que a eletrônica, infelizmente, ajuda essas pessoas a marcarem brigas, como nós tivemos aqui em São Paulo, que resultou nessa proibição das torcidas organizadas. Eu acho que nós temos mecanismos, somos capazes e temos que buscar essa solução para melhorar a segurança na cidade como um todo e nos estádios. No dia do evento, o projeto de lei do deputado Campos Machado, do PTB, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposição libera os torcedores para acompanharem os jogos de seus times e segue agora para a Comissão de Segurança Pública. Para resolver a questão da violência é investir em educação nas próximas gerações para que as próximas gerações sejam menos violentas. E aí sim, vai poder ser como antigamente. As duas torcidas, as famílias, todos no estádio, para torcer e não para brigar. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, do PSDB, lembrou que a Lei 15.868 de 2015, que aguarda ser regulamentada pelo Executivo e que obriga a numeração dos ingressos para serem vinculados a assentos específicos nos estádios, faz parte das iniciativas do Parlamento para a melhoria da segurança dos torcedores. A Assembleia pode contribuir estimulando essa discussão e fazer com que o projeto que ela aprovou, que determine que todos os lugares do estádio sejam numerados, que as pessoas sejam obrigadas a sentar no seu lugar e a venda dos ingressos corresponda a esse número e multe quem sentar no lugar do outro, comece a ser aplicada e regulamentada e cobrada às autoridades. Que a escolta feita pela Polícia Militar seja sempre uma escolta eficiente para que não haja briga nem na ida nem na volta e que a Polícia, principalmente a civil, que faz o monitoramento das redes sociais, tem estrutura adequada para acompanhar a atuação dessas torcidas. A Missão de Constituição, Justiça e Redação fece os trabalhos desse primeiro semestre. Os deputados se reuniram para apreciar pareceres dos relatores a projetos de lei de autoria parlamentar. Uma extensa pauta com mais de 100 itens foi votada. A deputada Célia Leão destacou a competência da CCJ, que é a porta de entrada da tramitação dos projetos de lei. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é obrigada a analisar, a fazer uma análise do ponto de vista da legalidade, da constitucionalidade, da juridicidade, se o projeto deve ou não prosseguir na casa para as comissões que vão ser analisados os méritos dos temas que estiverem propostos nos projetos. A deputada ainda ressaltou a quantidade de pedidos de vista, que é a solicitação feita pelo parlamentar para examinar melhor determinado projeto. Encerramos aqui o semestre cumprindo a nossa obrigação, não fizemos mais do que cumprir a obrigação, mas cumprimos a obrigação, no meu entendimento, com muito respeito, com muita responsabilidade, com muito compromisso. E falou sobre o futuro dos trabalhos da comissão no segundo semestre, em meio ao período eleitoral. Não vai ser um segundo semestre comum, e não será um segundo semestre de trabalho normal. Não vai ter CCJ? Vai ter. Não vai ter reunião? Vai ter. Serão reuniões semanárias de quartas-feiras. Mas teremos ali um outro viés e talvez um outro espírito para essas reuniões, porque vão estar também incrementadas do sabor ou da emoção de uma campanha eleitoral. Previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, e mais cidades do interior do estado. Franca com sol entre nuvens, a máxima chega aos 23 graus. Bauru, sexta-feira com tempo bom, a temperatura máxima chega aos 22 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens, a máxima é de 23 graus também. Marília, sexta-feira terá tempo com sol entre nuvens, a máxima chega aos 24 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia.